Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, ah, vitorioso, vitorioso, Jesus promete que sinais sobrenaturais acompanharão aqueles que creem. Você tem visto sinais sobrenaturais na tua vida? Como é que está a tua fé para crer neles? Como é que é? Para que Deus possa agir, é preciso que haja fé. A palavra de hoje está em Marcos 16, de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Presta atenção nesse versículo. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ah, mas às vezes é difícil a gente acreditar ao pé da letra que isso pode acontecer. Ainda somos muito incrédulos quando algo desafia o curso natural das coisas. Meu Deus! E isso aconteceu comigo. Essa palavra me toca profundamente porque ela traz uma realidade que eu vivi recentemente. Já partilhei aqui com você. Mas eu quero partilhar um pouco mais. Quando Deus me deu essa palavra, um direcionamento para o meu ano, eu não imaginava que eu poderia viver cada parte dessa palavra. Cada versículo. Só que é bonito como começa. Estes são os sinais, sinais que acompanharão aqueles que crerem. Isso só vai acontecer na vida daqueles que estão sendo forjados na fé. Na fé. Quando essa palavra foi me dada para o meu ano, eu não imaginava que se tocarem alguma serpente ou se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Amados, quantas serpentes você toca? Eu não imaginei que eu iria tocar uma serpente ou ser tocada por uma serpente. A serpente não propriamente dita, mas uma pessoa que se deixou corromper pelo Senhor de tal forma a se tornar como uma serpente. E muitas vezes a gente vai se ferindo, se magoando. A gente vai criando raivas, ódios no coração. E você vai afastando o sinal de Deus da sua vida, porque você vai fazendo tudo ficar tão ordinário. Tudo ficar tão pessoal, tão pessoalizado. Eu estou com raiva desta pessoa que me fez mal. Mas, pensa um pouco. Eu fui tocada por alguém que não sei porquê. Não sei qual o propósito, qual a motivação. Colocou o veneno nas minhas, na minha comida. Eu posso dizer que eu tenho dois anos de vida, porque eu renasci. E eu celebrei isso esse ano. E quando isso foi descoberto, já, eu estava passando mal, já. E o que era mais surpreendente, quem conhece o meu testemunho sabe do que eu fui curada. Para que eu tomasse o antídoto desse veneno. Quando eu fui ver a bula do remédio, do antídoto, estava escrito. O antídoto, ele pode causar lupus. E quando eu li, quantas pessoas disseram, mas toma o antídoto. Você não foi curada? Eu disse sim, mas a palavra também está escrita. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tomar. E aqui já começou a discussão. Mas ele não te curou? Sim. Mas o meu corpo tem uma tendência. E eu não quero passar por essa trilha. Eu não vou tomar. Mas quem preparou, já sabia que era uma armadilha, uma cilada. Ou para um lado, ou para o outro. Só que o que não foi se pensado, é que eu tenho um Deus. Que está por trás de todas as coisas. Que conhece as minhas intenções, os meus propósitos. Que de verdade me protege. Que de verdade governa a minha vida. E que de verdade sabe o que fazer com a vida que eu dei para ele. De que adianta eu ficar com raiva daqueles que me ferem. E perder a graça de deixar Deus agir na situação. Ah, amados, eu fui provada na confiança. Fui provada na fé. E quando eu fui para a capela, Deus me lembrou. Porque eu já tinha esquecido da palavra do meu ano. Que tinha esse detalhe. E que Deus queria que eu vivesse a palavra inteira. Qual seria a tua atitude? Eu escolhi confiar. Eu escolhi confiar no anjo que ele colocou na minha vida para me cuidar. Com um tratamento não convencional. Onde todos disseram que não ia dar certo. Mas ali não era só um tratamento. Ali era Deus ministrando. Uma obra. Na minha vida. Na vida de quem estava do meu lado nesse momento. Na vida de quem cuidou de mim. Dos enfermeiros. Dos médicos. E na vida de quem fez isso. Porque com certeza continua me olhando. Aqueles que creem. Vêm sinais sobrenaturais. E eu posso dizer. Eu vejo o sobrenatural de Deus. Não te ocupe tanto com as coisas externas. Não te ocupe tanto em revidar. Não te ocupe tanto em deixar a dor, a mágoa. Entrar no teu coração. Tem pessoas que dizem. Eu não revido. Mas fica ressentido aqui dentro. Deixa Deus te fazer olhar por cima da onda. Eu aprendi isso. Nesse momento duro. Difícil. E por incrível que pareça. Sair mais feliz e mais forte. O impossível Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível O impossível A mim Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Ele pode realizar O impossível Sim, o impossível Sim, o impossível O impossível Eu ame Ele pode realizar Ele pode realizar Eu quero que você declare isso junto comigo hoje Jesus No teu nome há poder Vai, declara sim Jesus No teu nome há poder O seu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder Há poder No teu nome é poderoso Sua glória em toda a terra Há poder Há poder O impossível Sim, o impossível Sim, o impossível Sim, o impossível Ele já realizou O impossível Ele já realizou O impossível Sim, o impossível O impossível A mim e a você Ele pode realizar Declara o nome dele Jesus 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 Deus, eu creio em ti, Senhor. Obrigada. Que essa partilha de hoje sirva, filho, filha, para você. Porque tantos podem estar passando por situações, como a minha, inacreditáveis às vezes. Por situações difíceis de superar. Situações que você poderia dizer, não dá para perdoar. Não dá para continuar acreditando. Ei, olha por cima da onda. Coragem, você tem um Deus. E aquilo que pode parecer a sua morte, Deus pode transformar. Num momento forte de transformação de vida. E você se tornar mais forte. Compartilhando esse vídeo, você pode transformar a vida de uma pessoa, você sabia? É um gesto muito rápido, simples. Mas pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Porque eu tenho certeza que eu não passei por isso para ficar só para mim. Mas para que a palavra aconteça e se realize. Então me ajuda, vai. Compartilha. Se você não está inscrito no canal, vai. Se inscreve agora. Dá uma olhadinha aí. Ativa o sininho. Deixe o seu like. E coloca aqui nos comentários. Eu quero ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Vai. Coragem. Que Deus te abençoe nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.